Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniela, sejam todos bem-vindos ao meu canal, e hoje nós vamos aprender a fazer essa bolsa maravilhosa. O fio que eu vou utilizar é o fio náutico, tá? Esse aqui é o de 3mm, na cor Champagne, esse é da marca Rastation. Eu vou utilizar o fio náutico de 3mm, pra usar ele eu vou também precisar da agulha de 4,5, você pode adaptar até a 5,5, pra essa espessura de fio, se o seu ponto for bem apertadinho, você pode usar até a 6, tá? Então, pra mim, fica ótimo, porque o meu ponto é um pouquinho mais folgado, a 4,5. Além do fio e da agulha, a gente vai precisar também da nossa alça, a alça que eu tenho aqui, é essa aqui, ó, com botão de pressão, assim, tá? Tem essa alça com botão de pressão, tem uma outra também, que ela é com... Essa aqui, ela é 1cm, tem uma que é 2cm, eu vou, acho que, utilizar a outra, não tô com ela aqui no momento, eu vou decidir ainda. Mas é a mesma, as duas são com botão de pressão, tá? Então, eu vou utilizar, porque fica mais fácil, tanto pra cliente tirar, na hora de lavar a bolsa, como também fica fácil pra gente tá fixando na nossa bolsa, tá? Mas você pode utilizar a alça que você desejar, pode ser aquelas que já vem com a argola aqui, ó, uma argola aqui no final, tá? Porque aí você vai só prender na hora do crochê também, fica fácil, tá bom? Então, vamos precisar do par, né, da alça, da alça com botão de pressão, tá? A gente tem aqui na nossa loja da Beggs Acessórios, tá? Tem dois modelos de alça com botão de pressão, a outra eu não estou com ela aqui, mas é também, é só o botão maiorzinho e a largura aqui é um pouquinho maior, tá? Mas são todas maravilhosas. Aí, além do fio da alça, nós vamos precisar do tecido pra forro e do botão magnético costurado, tá? Aí, vocês vão tá pegando o tecido, comprando tecido de acordo com a cor, pra combinar com a cor do fio que vocês escolherem. Então, vamos lá pra nossa aula. Vamos pegar aí o fio, a agulha, a gente vai fazer aqui, ó, um anel mágico. Como é que eu faço o anel mágico? Eu pego, deixo mais ou menos essa quantidade de fio aqui sobrando, ó, passo aqui entre os meus dois dedos, certo? Aí, eu venho, ó, faço um xizinho aqui na minha frente, tá vendo, ó, a parte de dentro do dedo. E aqui atrás, ó, eu venho, passo por baixo do primeiro, pego o segundo e trago aqui pra frente. Dou uma viradinha, seguro, tiro o dedo, tá? Aí, agora, eu venho aqui, ó, do jeito que tá aqui, puxo o fio e faço o primeiro ponto. O primeiro ponto equivale ao ponto, é um ponto baixo, aqui eu faço o segundo, terceira corrente, quarta e quinta corrente, tá? Fazemos aqui, no caso, cinco correntinhas no, dentro do anel mágico. Pra quem não sabe fazer o anel mágico, vocês podem ver em vídeos aí no YouTube que já ensina com mais paciência direitinho. Aí, a gente pega aí como é que faz e vem fazer aqui a bolsa, tá bom? Mas eu ensinei também muito facinho aqui, não é difícil, é só um jeitinho que a gente aprende e depois a gente vai fazendo sem ter problema nenhum. Então, fiz aqui as cinco correntes pra dar altura, dou a laçada, dentro do anel mágico eu vou trabalhar aqui dois, na verdade, três pontos altos, tá? Fiz o primeiro, laçada, vamos fazer o segundo e agora o terceiro ponto alto. Pronto, fiz três pontos altos. Então, a gente tem cinco correntes e três pontos altos. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Então, aqui após as duas correntes, a gente vai tecer agora mais três pontos altos, tá? Um. Dois. Três. Certo? Aí, a gente faz mais duas correntes. Agora, a gente vem aqui dentro do anel mágico e fazer mais uma vez três pontos altos. Uma. Segunda. Segunda e o terceiro ponto alto. Certo? Então, fizemos isso, ó, uma, duas, três. Tá? A gente precisa fazer quatro. Então, a gente vai fazer aqui, ó, duas correntes. Só que o quarto a gente vai fazer só dois, tá? Já explico pra vocês o porquê. Ao invés de três pontos altos, a gente vai fazer só dois. Então, vamos lá. Um. E dois pontos. Ó, sempre a gente tá trabalhando o anel mágico envolvendo duas perninhas de fio, tá vendo, ó? Essa aqui não pode soltar pra trabalhar só uma perninha, não. A gente vai trabalhando sempre envolvendo essas duas. Porque a gente tem que puxar depois assim, tá? Então, aqui, ó, por que que eu fiz só duas? Porque aqui, essas cinco correntes, das cinco, três equivale a um ponto, ó, que tá um enganchadinho aqui embaixo. Então, três equivale a um ponto e duas a corrente de separação que a gente fez aqui, tá vendo, ó? Então, como a gente já tem um ponto aqui, com mais dois, completamos o terceiro, tá? Então, a gente vai procurar um, dois, três. No terceiro a corrente aqui, a gente entra e vai unir com um ponto baixíssimo. Agora aqui, a gente tem um quadradinho. Só organizar aqui pra vocês verem. A gente fecha aqui o anel mágico, ó. Tá? Fecha aí direitinho, o máximo que você puder. Sempre faço assim, porque aí eu organizo os pontos e a laçada que eu consigo puxar melhor, tá? Quando eu fecho o anel mágico, eu tenho o costume de fazer isso. Eu viro aqui pro lado avesso. Aí, aqui, eu venho e dou o nozinho pra prender e ele não ficar soltando, que é chato. A gente tá fazendo o crochê e ele tá abrindo, sabe? Ainda mais aqui com o fio náutico, porque ele é bem escorregadinho. Então, eu dou apenas um pontinho pra segurar e não ficar soltando, tá? Tá? Então, a gente ficou bem fechadinho, ó. Bem bonitinho. Então, aqui, como eu falei pra vocês, a gente tem um quadradinho, ó. Tá? Temos um square. O fundo da nossa bolsa é quadrado, tá? É feito primeiro um square, pra depois, ó, a gente fazer a subida da bolsa, tá? Então, essa aqui é a parte inicial. Aqui, o que a gente vai fazer agora é um ponto baixíssimo entrando aqui na argolinha. Então, a gente entra com um ponto baixíssimo pra caminhar aqui pra dentro da argolinha. Aqui, a gente vai tecer os cinco pontos, é, cinco correntes, na verdade, ó. Três, quatro, cinco, tá? É cinco correntes que a gente fez aqui no início também da primeira carreira, vamos fazer na segunda. E aqui dentro, a gente vai tecer dois pontos altos dentro da mesma argolinha de base, ó. Tá? Aqui no mesmo lugar, você tece dois pontos altos. Certo? Agora, aqui, pra cada um dos três pontos, a gente vai fazer um ponto alto, um em cada ponto de base. Agora, a gente faz o segundo. E o terceiro. Certo? Fizemos aqui, três, dois aqui dentro da argola e mais três. Então, chegamos aqui na próxima argola. Aqui, a gente vai fazer dois pontos dentro dela. Então, vamos lá. Um. E dois. Vamos fazer duas correntes de separação. E aqui, a gente vai fazer mais dois dentro da mesma argola, tá? Que aqui a gente tá fazendo cantinho, é um leque que vai equivaler ao nosso cantinho dessa carreira. Tá vendo, ó? Então, sempre no cantinho vai ser dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Aí, a gente vem trabalhar esses três pontos aqui, um ponto pra cada um dos três. Então, a gente faz aqui os três pontos, um, dois. Gente, vocês estão vendo o galo cantar porque é de manhã bem cedinho, tá? Aqui na minha vizinhança tem muito galo. Só comecei a observar depois que eu comecei a gravar vídeos, né? Porque eles estão sempre nos meus vídeos cantando. Então, vocês já relevem, então aproveitem aí a natureza. Então, vamos lá, ó. Já tô fazendo aqui as duas, os dois pontos. Então, vai ser sempre a mesma coisa, ó. Dentro de cada argolinha, a gente vai ter dois pontos, duas correntes e dois pontos. E no meio aqui, nesses três pontos, a gente faz pra cada ponto um ponto de base, tá? Então, aqui eu já fiz os dois pontos da argolinha, os dois pontos iniciais. Duas correntes e dois pontos pra fechar aqui o nosso leque do cantinho, né? Certo? Então, vai ficando assim. Então, onde era aqui três, agora aqui passou a ser sete, tá? Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, toda nossa carreira vai ser dessa forma, ó. Fiz dois aqui, agora eu vou fazer os três... É, desses três aqui de base, tá? O primeiro, o segundo... E o terceiro. Gente, fiquei comigo que já eu conto pra vocês sobre a questão de você fazer com outros fios, tá? Eu vou explicar primeiro esse square, aí mais na frente eu mostro pra vocês as opções de outros fios que você pode fazer esse mesmo modelo de bolsa. Porque, às vezes, você não encontra o fio náutico de três milímetros ou quer fazer com outro fio, aí eu vou explicar. Então, continua aí assistindo o vídeo que a gente finaliza nessa parte aqui do square, do fundo da bolsa, eu já explico tudo certinho pra vocês sobre a questão dos outros fios que você pode substituir pra fazer esse mesmo modelo de bolsa, também no mesmo tamanho, tá? Então, aqui, ó, três pontos. Agora, no próximo, a gente vai fazer os dois... Vamos fazer o leque, né? Que é os dois pontos altos. Duas correntes. E no mesmo ponto de base aqui, na mesma colinha, mais dois pontos altos. Um. E dois. Aqui a gente já tá quase finalizando a nossa carreira, ó. Aí, aqui, vai me sobrar esses três pontos aqui. Onde eu entro e faço um ponto pra cada um deles. Um. E três, tá? Fiz aqui o terceiro. Agora, o que a gente vai fazer é, agora, aqui, ó, pra fechar o nosso leque, a gente só fez os três, que é as três correntinhas, né? E duas de espaço. Então, as três correntinhas equivalem a um ponto. Então, a gente só fez um ponto. Precisa fazer mais um pra completar os dois. Porque sempre no leque a gente tem dois pontos, duas correntes e dois pontos. Então, faço um dentro do leque. E juntando com essas correntinhas, equivale a dois, tá? Aí, fica dois, duas correntes e dois. Que a gente precisa fazer. Então, aqui eu vou contar, ó, uma, duas, três. Na terceira corrente eu entro e faço um ponto baixíssimo. Certo? Então, aqui a gente finalizou a nossa segunda carreira. Deixa eu fazer ela ficar quadradinha aqui pra vocês verem melhor. Tá? Então, agora, pra iniciarmos a terceira carreira, a gente vai fazer, conforme fizemos na segunda, a gente caminha aqui pra dentro da argola com um ponto baixíssimo. Aí, a gente faz cinco correntinhas. Três, aqui, quatro e cinco. Então, sempre cinco correntinhas e dentro da mesma argola a gente faz mais dois pontos altos. Então, vamos lá, o primeiro e o segundo. Certo? Aí, aqui a gente tem, ó, entre essa argolinha aqui do canto e essa, a gente tem aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. Então, aqui a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, um ponto em cima de cada um dos seis, tá? Então, vamos repetir aqui, ó, mais seis pontos altos. Um, dois, três, quatro. Gente, eu acho que eu contei errado, né? Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. São sete, viu? Perdão aí. Então, é sete pontos altos que a gente tem aqui. Então, na anterior era três, nessa agora é sete. Então, vamos lá, fazer aqui o último. Pronto. Feito esses sete pontos altos, a gente vai chegar na próxima argolinha. Onde a gente vai tecer mais uma, é esse cantinho aqui, que é dois pontos altos, altos, perdão. Dois pontos altos, duas correntinhas e mais dois pontos altos dentro da argola. Então, aqui um e dois. Certo? Então, aqui a gente fecha aqui, ó, mais um cantinho. Então, chegando aqui, a gente vai tecer esses sete pontos altos. E fazer a mesma coisa que fizemos aqui nesse cantinho, vamos fazer nesse outro. Que é dois pontos altos dentro da argola, duas correntes e dois pontos altos dentro da argola. Repete ponto sobre ponto, faz o próximo cantinho. Ponto sobre ponto, e a gente chega aqui ao final, onde a gente já tem três correntinhas aqui, equivalente ao primeiro ponto. Como a gente precisa de dois e dois, então, aqui a gente vai fazer mais um ponto aqui dentro, pra poder fechar com ponto baixíssimo. Aí sim, a gente vai fechar aqui a nossa terceira carreira. Vou fazê-la até o final, já retorno pra gente passar pra nossa quarta carreira, tá? Então, meus amores, finalizando aqui a nossa terceira carreira. Então, um, dois, três. Aí a gente vem aqui fazer o ponto que precisa ser feito aqui no cantinho. Pra completar os dois que a gente tem que ter aqui antes das duas correntinhas, né? Então, aqui, ó, um, dois, três, no terceiro eu entro com ponto baixíssimo, terceira correntinha inicial. Aí a gente fechou aqui o nosso cantinho. Agora a gente vem, ó, entra dentro da argola, da correntinha aqui, né? Faz um ponto baixíssimo e faz cinco correntes pra começar agora a próxima carreira, que é a quarta carreira, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Aí aqui dentro a gente tece os dois pontos altos. Da metade aqui do nosso cantinho, né? E vamos aqui até agora, ó, entre um cantinho e outro nove, né? Deixa eu ver se é nove mesmo, acho que é onze. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Isso é onze, tá? Então, aqui a gente tinha três, aqui a gente tem sete e nessa aqui a gente tem onze. Então, vamos fazer apenas ponto sobre ponto, né? Repetindo a mesma coisa que a gente fez na carreira anterior, a diferença é que a gente vai ter mais pontos aqui. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto até completar os onze, aí vamos fazer o próximo cantinho. Sempre dessa mesma forma, toda a carreira a gente vai tá fazendo. Fazer aqui um pouquinho mais rápido pra me chegar aqui logo no próximo cantinho e mostrar aqui pra vocês mais uma vez, tá? Pra não restar dúvida pra ninguém, porque tem gente que é iniciante ainda, mas essa bolsa ela é super fácil de fazer, basta que você saiba fazer ponto alto, né? Ela é só de ponto alto, então é muito simples pra quem é iniciante, se prestar atenção, consegue fazer tranquilamente. Então, fiz aqui, ó, os onze. Agora, eu cheguei aqui no cantinho. Aqui dentro da laçada eu faço os dois pontos altos, então, repito a mesma coisa, ó, dois pontos altos. Certo? Duas correntes de separação. E no mesmo lugar aqui, mais dois pontos altos. Certo? Aí, aqui eu venho fazer os onze pontos altos até chegar no próximo cantinho. Então, é sempre dessa forma até a gente finalizar a nossa carreira aqui novamente, tá? Então, ó, vai ficando dessa forma. Então, eu vou fazer ela todinha e já retorno com vocês. Estou aqui finalizando a nossa quarta carreira. Aí, aqui vai me faltar, ó, o ponto, o último pontinho aqui dentro da nossa argolinha. Pra finalizar aqui, ó, um, dois, três e faço ponto baixíssimo, certo? Então, aqui, ó, fechamos a nossa quarta carreira. Até aqui a gente tem quatro carreiras, como eu falei, e essa aqui é a medida do fundo da nossa bolsa. A partir de agora a gente vai mudar um pouco a questão dos pontos aqui, porque a gente vai começar a subir a nossa bolsa, tá? Eu vou medir aqui pra vocês, terem noção do tamanho que ficou. Ó. Tá bem enroladinho, né? Então, aqui, ó, torno de dezesseis centímetros, tá? Dezesseis por dezesseis, porque é um quadradinho, né? Então, você vai fazer até chegar a essa medida. Aí, aqui, eu vou explicar pra vocês como você faz, caso você queira fazer com outro fio de outro material ou de outra espessura. Mas, antes disso, antes de explicar, não esquece, gente, deixa seu like aqui, tá bom? Deixa seu like, é muito importante pro YouTube entender que o nosso vídeo é relevante. E também, quem não é inscrito, se inscreve no canal, não custa nada, vai só nos ajudar a ficar mais motivados a trazer mais videoaulas aqui pra vocês, tá bem? Quem quiser deixar seu comentário também fica super à vontade, eu fico feliz em ver o comentário de vocês também. Então, vamos lá. Pra gente fazer com outro fio, o que que você vai fazer de diferente? Nada, tá bom? Nada, nenhuma diferença com relação a esse quadradinho aqui. A diferença vai ser a quantidade de carreiras. Então, eu vou pegar aqui, ó, o que eu fiz com o barroco. Tô até aqui com o novelo, ó, o barroco Max Collor número seis, tá? Então, aqui, eu fiz um, ó, tá na mesma medida, tá vendo? Mesma medida. A diferença não é a como fazer o quadradinho, a diferença é a quantidade de carreiras. Nessa aqui, a gente tem uma, duas, três, quatro, né? Nessa aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, pra poder chegar a essa mesma medida, tá? Então, se você for fazer com barbante, você vai fazer cinco carreiras pra ser o fundo da bolsa e chegar à medida aqui do nosso quadradinho. Se você for fazer com fio náutico de três milímetros, apenas quatro carreiras é o suficiente. Também fiz aqui com fio náutico de dois milímetros, tá? Eu tenho dele em casa, gosto muito de usar, de dois também, ó. E fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Igualmente com o barroco, tá? Também, mesma medida. Também foram cinco carreiras. Então, o fio náutico de dois milímetros, ele tem uma espessura muito próxima com o barroco ou o barbante, tá? É bem próximo, é praticamente igual com o barroco ou o barbante número seis. Então, você pode fazer tanto com o fio náutico de três como o de dois, como também com o barbante ou barroco maxcola, tá? Então, lembrando que se você for fazer com esse que é mais fino, você vai fazer uma carreirinha a mais, que no total serão cinco, pra chegar à mesma medida que a gente tem que chegar aqui, que é os nossos dezesseis centímetros, tá? Certo, ó? Praticamente dezesseis centímetros. Sempre a mesma medida. Então, a partir daqui, a gente vai começar a mudar a nossa configuração aqui dos pontos pra poder começar a fechar e subir as paredes da bolsa. Tanto com o fio mais fino, com o fio mais grosso, vai ser o mesmo processo. A diferença é que vai ter um pouquinho mais de ponto no fino, porque a gente fez uma carreira a mais. Mas, como aqui, ó, eu vou explicar mais na frente, essa quantidade de pontos aqui, né, ao redor de toda a peça, né, de cada lado é número, sempre vai ser número ímpar, vai dar super certo, tá bem? Mesmo você fazendo uma carreirinha a mais. Então, é isso, eu queria explicar pra vocês, porque vocês podem ter essa diversidade de fazer com diversos fios, tanto o fio náutico, é, de dois, barroco, o de três, dá pra fazer com o de quatro, eu não testei, porque eu não tenho ele aqui pra me testar e saber quantas carreiras precisa. Mas aí, você vai fazer e vê aí direitinho, provavelmente ele vai ficar um pouquinho maior, só precisa de quatro carreiras, né, vai ficar um pouquinho maior do que esse com o três, tá? Mas dá pra fazer também, a bolsa vai ficar um pouquinho maior. E se você for fazer com o de cinco, aí você provavelmente só vai precisar, ainda também não testei, mas provavelmente você só vai precisar de fazer três carreiras pro fundo, tá? A não ser que você queira uma bolsa maior do que a que a gente vai tá ensinando aqui. No final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês a medida, e também na descrição do vídeo eu vou deixar a medida que fica a nossa bolsa, tanto da largura como da altura, tá? A respeito dessa medida aqui, que eu falei pra vocês que deu dezesseis centímetros, esse aqui é a medida que eu quero fazer pra minha bolsa, tá? Se você quiser uma bolsa maior, que fique mais larga, você vai aumentar a carreira aqui também a quantidade. Então, no final do vídeo, como eu falei, vai ter a medida, né, de como ficou a bolsa. Então, ah, Daniela, ficou pequeno, então tá bom pra mim. Mas se você, por exemplo, dizer assim, ah, ficou pequeno, eu quero maior, então é aqui que você vai aumentar mais uma carreira, antes da gente passar pra próxima de a carreira que a gente vai mudar a configuração, onde a gente vai começar a fazer a subida da bolsa, tá? Então, o fundo equivale a esse tamanho aqui. Ah, eu quero de vinte centímetros, tá? Com dezesseis. Então, você vai fazer uma carreira a mais, ó, que vai dar mais ou menos vinte centímetros de fundo, tá? Porque daí vai ficar uma bolsa mais larga. Então, a partir daqui, já vou começar a mudar a configuração, então não tem como aumentar mais a largura da bolsa. Esse aqui equivale, não que vai ficar dezesseis centímetros de largura, tá? Mas dezesseis centímetros aqui do fundo, quando a gente fechar e começar a subir aqui, a bolsa vai ficar em torno de trinta, de vinte e oito pra trinta centímetros de largura no final dela. Então, pra mim, é suficiente. Trinta centímetros de largura já é uma bolsa, pra mim, muito boa. Aí, a altura da bolsa vai depender da quantidade de carreira que a gente fizer. Vou explicar melhor mais na frente. Então, deixado explicado tudo isso aqui pra vocês. Pra mim, fiz até dezesseis, que no caso deram quatro carreiras. Aí, agora, a gente vai fazer a próxima carreira. A gente vai, ó, dividir esses pontos aqui ao meio. Então, eu vou contar primeiro aqui pra vocês, ó. Nós temos dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, quinze. Então, se nós temos quinze, nós vamos dividir ao meio e vai sobrar um bem no meio sem contar. Então, nós vamos ter sete de um lado e sete do outro, tá? Só que como vai ter mais dois aqui nessa lateral e mais dois aqui, então, serão sete, oito, nove. Então, ó, os dois que eu vou fazer aqui, vamos lá. Vou mostrar aqui fazendo que fica melhor. Então, eu caminho aqui com o ponto baixíssimo pelo dentro da argola. Aqui eu vou fazer aquele, normalmente, cinco correntinhas. Em todas as carreiras, sempre a gente vai começar da mesma forma. Cinco correntinhas. E aqui a gente começa a fazer já as duas, os dois pontos, né, do cantinho. Então, vamos lá. Primeiro ponto. O segundo ponto. Certo? Aí, aqui a gente vai fazer sete. A gente tá dividindo ao meio, né? Sete pro lado, sete pro outro e um no meio. Que dá sete, sete, quatorze, com um do meio, quinze. Então, vamos fazer os primeiros sete. Ó, um. Dois. Vou fazer um pouquinho mais rápido pra ver se não demora tanto, tá? Três. Mas é só ponto alto. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Então, fiz os sete com os dois aqui da nove. Dois. Quatro. Seis. Oito. Nove. Certo? Então, aqui vai dar nove pontos. Aqui eu não dou nenhuma corrente, eu já entro direto pulando esse aqui do meio, ó. Entro nesse aqui, tá? Então, eu vou deixar de fazer esse, ó. Já entro no próximo. Vou fazer aqui mais sete com esses dois aqui da argola. Vai dar um total de nove pontos. Igual está desse outro lado aqui. Então, a gente vem fazendo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Tá? Então, fizemos esse lado aqui, ó. A gente fez esses dois aqui, com mais sete da nove. Pulamos esse aqui, ó, esse ponto. Não fizemos ele. Já passamos direto pro próximo. Fizemos sete com mais dois, nove. Tá? Fizemos um lado. Todos os quatro lados serão dessa forma, tá? Aqui no caso, nove. Pula um, nove. Nove. Pula um, nove. Nove. Pula um, nove. E aqui no meio, no cantinho, ó. A gente faz duas correntinhas pra separar. Vamos iniciar os outros nove. Primeiro, faço os dois aqui da argola. Do cantinho. Certo? Aí, agora, a gente faz mais os sete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Opa. Seis. E sete. Tá? Aí, a gente pula esse aqui, ó. Que é o próximo. Entra no outro da frente. Então, já entra. Vamos fazer mais sete. Então, é esse mesmo processo, tá? Todos os quatro lados. A gente vai fazer dessa forma em toda a nossa carreira. Então, essa aqui é a nossa quinta carreira. Eu fazendo aqui com o fio de três milímetros, tá? Se você estiver fazendo com o fio mais fino, como eu expliquei, então, aqui não vai ser a quinta. Vai ser a sexta carreira. E o número de pontos também vai mudar. Com certeza vai ter uns dois pontos a mais do que só nove aqui no total, tá? De cada nove aqui e nove aqui. Então, vai aumentar a quantidade de pontos, mas vai dar a mesma medida. O importante é isso. É fazer pela mesma medida, tá? Mesmo tendo mais pontos ou menos pontos. Então, aqui, ó. Nem percebe, né? Mas eu pulei um aqui. Então, eu farei aqui nesse outro canto duas correntinhas e continuo aqui o mesmo trabalhado que eu fiz. Nesses dois lados eu faço nesse aqui, tá? E eu faço e já retorno com essa carreirinha finalizada. Amores, a nossa quinta carreira finalizada, onde a gente pulou, ó, um pontinho aqui, um aqui, um aqui. Quatro vezes, né? Então, aqui o que a gente vai fazer, tá? Pra dentro da argola, com ponto baixíssimo. Vamos fazer os cinco correntes, como a gente sempre inicia a carreira dessa forma. Então, quatro, cinco. Aqui a gente vai fazer os dois pontos, tá? Dentro da argola. Lembrando, pessoal, que quando eu finalizei a carreira, ó, aqui essa quinta carreira, nem mostrei pra vocês. Mas a gente sempre coloca mais um ponto na argola, porque contando com as três correntes, fica dois pontos aqui. E os dois pontos do outro lado. Sempre tem que ter quatro pontos aqui, porque no caso, dois separados por duas correntes, tá? Então, aqui a gente vem continuar fazendo todo o nosso trabalhado de pontos altos, no caso, ponto sobre ponto. Até a gente chegar ali perto de onde foi o ponto que a gente pulou, né? Aqui vai ser um pouquinho diferente também. Então, vamos aqui fazer todos os pontos até chegar aqui, certo? Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer agora. Aqui a gente vai, ó, vamos fazer mais um. Quando estiver faltando um pra chegar aqui no pontinho que a gente pulou. Então, aqui, ó, a gente pulou esse ponto aqui, tá? Então, ó, um antes e um depois, a gente vai pular eles agora. Então, nós vamos pular dois, ó, um antes e um depois do pontinho que a gente pulou, tá vendo? Bem do meio, ó. Então, a gente vai pular esse e esse. Vamos entrar nesse aqui. Então, a gente vem, ó, já diretão, sem fazer nenhuma corrente, tá? E já vem fazer os pontos, ó, pontos sobre cada um dos pontos de base, a gente vai estar fazendo ponto alto. Então, essa é a diminuição da nossa carreira é aqui, tá? Bem no meio, a gente vai pular esses dois. Vou chegar aqui logo ao final pra me mostrar pra vocês. Então, aqui eu venho, eu faço aqui também os dois pontos, ó, do cantinho. Um, as duas correntes e os outros dois pontos. Um e dois. Então, vou parar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então, aqui, ó, nota que ele tá começando a dar uma diminuída. Tá vendo? Tá começando a fechar assim. Então, aqui, ó, a gente tem dois, quatro, seis, oito, dez, tá? Aí, no outro lado, a gente tem dois, quatro, seis, oito, dez. Então, a gente vai ter dez de um lado, pula dois pontos aqui, ó, no meio, e dez do outro, tá? Da mesma forma, a gente vai fazer aqui, ó, faz dez, quando estiver chegando aqui, ó, o décimo vai dar aqui. Aí, faltando um pra chegar no pontinho que a gente pulou, a gente já completa o dez aqui, ó. Aí, pulei esse e esse, e começa daqui em diante, ó. Daqui, faz mais dez, contando com os dois de dentro da argola, tá? Então, nós vamos fazer dessa forma toda a nossa carreira. Tô finalizando aqui a nossa, uma, dois, três, quatro, cinco, seis. Sexta carreira, né, onde a gente tá pulando aqui, ó, os dois pontos, fazendo dez de um lado e dez do outro, tá? Então, aqui, ó, cheguei aqui e fiz o último. Agora, eu sempre tenho um ponto que tem que fazer aqui na argola, porque contando com as três correntinhas aqui, vai dar os dois que a gente precisa fazer de cada lado, tá? Então, vamos lá, eu faço aqui o ponto, a gente nunca pode esquecer dele, senão vai faltar ponto. Aí, aqui, ó, a gente vem, ó, pula uma corrente, duas, na terceira, a gente entra e faz o ponto baixíssimo. Então, finalizamos aqui a nossa carreira, já tá começando a subir aqui a nossa bolsa. Então, vamos aqui pra nossa sétima carreira. Aqui a gente vem, ó, entra dentro da argola com ponto baixíssimo e vamos fazer as nossas cinco correntes pra dar altura e mais as duas, que vai ser as três de altura e duas do intervalo, né? Então, vamos lá, cinco correntes. Aí, a gente vem aqui e faz as duas, os dois pontos aqui do cantinho. E aqui a gente vai prosseguir fazendo ponto sobre ponto, até faltar um pontinho aqui, ó, antes do intervalo, tá? Então, vamos lá. Pronto, cheguei aqui, ó, vou contar pra vocês, ó, dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Aí, a gente, ó, vai pular esse e esse e entrar desse lado aqui, ó, tá? Pula os dois do meio, ó. Então, a gente vai entrar aqui no terceiro, tá vendo? Então, vamos lá. Aí, aqui a gente repete ponto sobre ponto. Desse outro lado também vai dar onze ao final aqui, até chegar lá no cantinho, tá? Tem que dar sempre a mesma quantidade de um lado, tem que dar do outro também. Então, vou finalizar aqui com vocês. Pra facilitar, né? Olha, tô chegando aqui ao final, vou explicar uma coisa que eu lembrei aqui, tá? Fazer só as duas correntes. Então, ó, aqui, nessa carreira aqui, que foi a primeira que a gente fez uma diminuição, né? A gente pulou um ponto, a gente tinha, ó, aqui, ó, do cantinho, até aqui, nove pontos. Quer ver, ó? Dois, quatro, seis, oito, nove. Nessa segunda aqui de diminuição, que a gente pulou dois pontinhos, a gente já tem dez. Então, aumentou um pontinho, tá? E na terceira, a gente tem onze. Certo, ó? Então, ela tá levemente aumentando e ao mesmo tempo subindo, tá? É isso que eu quero mesmo. Porque ela não vai ficar exatamente a quantidade de dezesseis centímetros. Por isso que eu falei pra vocês, que ela ainda vai ficar maior. Então, é a forma que eu faço essa pra poder ela ficar um fundo não muito largo. Ao mesmo tempo ele ficar, assim, um pouco largo e subindo, tá? Quando tiver nas próximas carreiras, vocês vão entender melhor o resultado que vai ficar esse aqui. Mas aí, é assim que a gente tá fazendo, tá? Então, nessa carreira aqui eu tenho onze, pulo dois e mais onze. Aí, faço aqui a correntinha do meio. Faço aqui os dois aqui do meio. Com esses dois até aqui da onze. Pulo esses dois do meio aqui. E faço daqui em diante mais onze, tá? Então, toda a nossa carreira vai ser dessa forma. Então, aqui finalizando a nossa sétima carreira. Aqui a gente vai fazer o ponto pra fechar aqui os quatro que a gente precisa, tá? Tô repetindo aqui pra vocês nunca esquecerem desse ponto aqui, tá? Sempre que tem um aqui, contando com as três correntinhas, equivale aos dois. Fiz aí, eu entro aqui na terceira corrente, faço ponto baixíssimo, caminho pra dentro da argola com outro ponto baixíssimo. Faço aqui as minhas cinco correntes pra iniciar a nossa próxima carreira. Então, dois, quatro, cinco. Aí, aqui a gente vem, ó, nós vamos mudar agora. Não vai ser só mais dois pontos que a gente vai pular. E aqui a gente vai ter uma diferença, tá? Vocês prestem bastante atenção, porque eu faço bem diferente do pessoal aí, dos gráficos, que mudam. Porque nos gráficos aqui, eles fazem diminuição aqui e aqui, tá? E eu não quero fazer assim, eu acho que fica mais bonito quando eu faço de outra forma, que é a forma que eu vou ensinar pra vocês, tá? A bolsa fica assim mais compreendinha, tá? E não fica muito... Vocês vão ver o resultado, vai ficar mais legal. E eu acho que vai dar menos trabalho, então, por isso, eu escolhi fazer assim, e é assim que eu faço mesmo. E eu escolhi ensinar dessa forma pra vocês. Então, aqui o que a gente vai fazer, nós vamos fazer normalmente os dois pontos, né? Porque o canto não altera em nada, tá? Em um dos quatro cantos e nenhuma das carreiras daqui, né? Desde o início até o final da bolsa. Então, aqui o que a gente vai fazer, ó. Eu vou pular esse ponto aqui primeiro, vou entrar nesse, tá? Então, ó, dessa carreira aqui, da oitava em diante, serão todas iguais. Então, prestem atenção. Sempre pulo esse e entro nesse, ó. Então, aqui, ó. Um. Vou fazer aqui até chegar lá do outro lado ali, onde... E eu voltei aqui, ó, onze pontos novamente, tá? Deixa eu fazer aqui até chegar ali onde foi a diminuição pra passar pro outro ladinho. Então, faltando um ponto, eu paro, tá? Puxar por fio. Então, aqui, ó, falta dois pontos, tá? Então, faltando um ponto, eu já paro. Eu vou contar aqui pra vocês, ó. Contando os dois, né? Dois, quatro, seis, oito, dez, onze, tá? Então, eu pulei um ponto aqui, que equivale a uma diminuição. E vou pular esse ponto aqui, tá? Então, eu fiz duas diminuições que a gente precisa fazer pra poder continuar onze pontos. Porque, senão, vai aumentar um ponto a mais se eu não fizer as diminuições. E aí, a bolsa vai só ficando larga. A partir de agora, sim, ela vai só subir reta, tá? Por isso, a gente tem que manter os onze pontos aqui, ó. Da carreira anterior, a gente tem que sempre manter nas próximas carreiras. Por isso, eu pulei um ponto aqui. Porque, como a gente aumenta dois pontos, se a gente não diminuir dois pontos, vai ficar dois pontos a mais. Então, ao invés de onze, vai ficar treze. Então, como eu sempre tenho que fazer dois pontos no canto, tem esses dois aumentos, eu tenho que diminuir aqui, tá? Então, eu diminui um ponto aqui. E diminui um aqui, que aqui eu não vou fazer. Então, aqui, pra esse outro lado, a configuração já é um pouco diferente. Ao invés de eu diminuir aqui e aqui, eu vou diminuir só aqui, tá? Então, eu vou pular esse ponto aqui, que é desse lado. E aqui, desse outro lado, eu vou pular dois. Então, no total, eu pulo o quê? Três, tá? Então, ó. Um, dois, três. Entro no quarto e faço ponto alto. Puxar aqui o fio que tá enganchando. Pronto. Então, eu venho aqui e faço ponto alto. Ah, Daniela, vai ficar um buraco grande? Não vai. Vocês vão ver aqui que vai ficar bacana, viu? Então, aqui eu venho e faço até o finalzinho. Como eu tô pulando dois, ó, desse lado daqui pra cá eu tô pulando dois. Então, aqui eu vou fazer normal, não vou pular esse, tá? Porque vai dar onze, porque eu já pulei dois aqui. Então, eu vou fazer aqui, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E mais um, onze. Certo? Aí, eu vou explicar pra vocês por que que eu não fiz igual desse lado, eu fiz igual a esse. Porque, assim, vocês podem notar que o ponto, ele não fica reto. Tá vendo? Ele não fica reto. Ele fica deitadinho pra cá. Então, eu fazendo uma diminuição aqui, não vai ficar muito visível. Porque esse ponto aqui, ele fica em cima, tá vendo, ó? Ele vai deitando. Já esse outro lado aqui, ó. Se eu pular, como a tendência dele é vir pra baixo, vou fazer aqui pra vocês verem. Se eu pular esse ponto aqui, vou fazer aqui, igual eu pulei no outro lado lá. Ele vai ficar visível, tá vendo? Então, por isso que aqui eu pulo dois, ao invés de pular um aqui e um aqui. Então, ó. Nesse lado eu pulo um aqui e um aqui. E desse outro lado eu pulo dois aqui e já resolve a parada, porque aqui eu não preciso pular, tá bom? Então, aí, não fica visível os pontos. Então, eu faço aqui normalmente, ó, os dois pontos, duas correntes e aqui os dois pontos pra poder começar o outro lado. Então, aqui sempre eu vou ter onze, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze, tá? Do outro lado, ó, pulei esse aqui e mais dois, né? Então, três. Do outro lado, ó, dois, quatro, seis, oito, dez, onze, tá? Sempre vai ter onze. Lembrando que eu estou fazendo com fio de três milímetros. Se você estiver fazendo com fio mais fino, barbante, ao invés de onze, vai ser outra numeração aqui, tá? Mais, mais vai ser a mesma medida a bolsa. Que no caso, com um barbante ou barroco ou fio náutico de dois milímetros, ao invés de onze, aqui vai ter treze, tá? Que vai ser uma, foi uma carreira a mais, então, vai ter dois pontos a mais. Mas é a mesma medida, é o mesmo processo que faz aqui. Na primeira, só uma diminuição, na segunda pula dois, na terceira pula dois. E na quarta, a gente pula três aqui e uma aqui, tá? É o mesmo processo, só vai numeração de pontos que vai mudar um pouco. Que vai ser dois pontinhos a mais, que ao invés de onze, vai ser treze, certo?